E esses números que o Panorama trouxe ajudam a entender e conversar melhor com esses dois segmentos? Eu diria que no meio disso tudo tem algumas camadas posteriores que são dos usuários. Naturalmente a gente mapeou boa parte delas, mas a parte mais interessante e apetece é que para um universo de, vamos botar aí, uma parcela gigantesca de famílias classe A e B, que são potenciais, como indústria, vou abrir minha gavetinha de indústria, de quantos equipamentos ou soluções fit seriam compradas para a residência com o público comprador. Se a gente colocar isso numa pirâmide versus números de academia, esse número é muito maior. E a gente pode afirmar que no Brasil, em detrimento do que a gente enxerga e a velocidade com que os mercados internacionais estão atendendo esse público com situações cada vez mais contemporâneas, assim, eu vejo que a gente está há alguns meses correndo atrás, mas essa distância diminuiu muito. A gente vê iniciativas digitais dentro da indústria, a gente vê iniciativas digitais dentro do serviço que permite com que a gente responda ao mercado internacional à altura e num tempo cada vez mais reduzido. Então, nesse ponto, eu acho que o panorama ajuda demais em entender as dores que a gente identifica que participa de alguma maneira de centros de treinamento. Mas se a gente for olhar para esse ser humano que na segunda faz uma coisa e na terça faz outra, eu diria que talvez a dor, ela não vai mudar muito. Então, se ele treina para ter saúde na terça, existe uma chance enorme dessa dor permanecer na quarta quando treina em casa. Então, nesse contexto, as coisas se fundem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.